Música Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo grávida aos 45 anos Você que está assistindo o vídeo, deixa o seu like Se não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever e ativar o seu sininho Assim você fica por dentro das novidades do canal Cássia Ternura Para quem é novo no canal, eu sou a Cássia Ternura e estou grávida aos 45 anos E hoje eu vou comer essa frutinha chamada Tâmara Ela é bem docinha, estou adoçando o suco com a fruta Tâmara Aproveitando que está na época dessa frutinha Continue ligadinhos no canal Cássia Ternura porque eu vou fazer receitas com a fruta Tâmara Não perca pessoal, os próximos vídeos Hoje eu estou completando 4 meses de gestação Logo logo eu vou fazer a ecografia para saber o sexo do bebê Deixa aí nos comentários o que você acha É menino ou menina? Depois eu vou estar mostrando para vocês o meu barrigão Agora eu vou me deliciar com a fruta Tâmara Música Graças a Deus a minha gestação está bem tranquila E a barriga só crescendo, olha só E a barriga só crescendo, olha só Música 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 Estão ansiosa para saber o sexo do bebê pessoal Música 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 Agora eu vou comer a minha fruta Tâmara Música 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 Pessoal eu vou continuar comendo a minha Tâmara Espero que vocês, espero que vocês, espero que vocês tenham gostado Continue ligadinhos no canal Cássia Ternura Para conferir as receitas que eu vou fazer com Tâmara Espero vocês nos próximos vídeos Um beijo e um abraço Ternurinha para cada um de vocês Tchau Música 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 Música